Olá, tudo bem? A paz de Deus com todos. No último vídeo sobre este assunto, fazendo análise da live do youtuber com o teólogo sobre Luiz Franciscon, a congregação cristã, a sua história, eu comecei o vídeo e confesso que não esperava o que eu vi mais para o final do trecho que eu analisei. Então eu comecei falando de algo mais abrangente, mas quando chegou ali no final do trecho, eu fiquei estupefato. Eu sou também um estudioso da CCB, tem alguns documentos que eu mandei para o Itamar Coutinho e esse pareceu, perdurou, até que o Francisco morreu. O Francisco morreu, que foi ali em 48, em 61, a primeira reunião oficial que teve a Assembleia Geral, um dos primeiros tópicos, acho que foi o terceiro tópico, já estava lá, doutrina do batismo. Não devemos considerar a nenhum de outras igrejas, irmãos, somente aqueles que são batizados do nosso meio. Na verdade, algo mais abrangente não é o termo. Eu comecei a falar sobre a questão do batismo, fazendo um paralelo com a história da congregação cristã, como era no início, e eu pretendo, daqui a pouco, daqui a uns dias, entrar na questão do batismo em si, como ele é realizado pela congregação cristã, quando surgiu essa forma, quando surgiu no Brasil e coisas do gênero. Mas eu quero ficar agora nessa questão precisa, ali do final daquele trecho, daquele vídeo. Eu vou colocar o link aqui nas descrições ou talvez num comentário fixo para facilitar. Na edição eu farei isso. Mas o fato é que eu fiquei surpreso, porque o youtuber se diz especialista da CCB. Eu sou também um estudioso da CCB, demais. Tem alguns documentos que eu mandei para o Itamar Coutinho. Ele diz isso para o teólogo que concorda com tudo. Então, Cleber, a gente tem um posicionamento do fundador contra isso. Contra essa ideia do rebatismo, né? Sabe o que você acabou de fazer? Você falou, ah, não, Cleber, você acabou de fazer o que um cientista de religião faz. Você pesquisou nos documentos e analisou os documentos. Você fez uma arqueologia do saber. Você buscou lá nos documentos e nas cartas. E isso é o que o cientista faz. Ele vai atrás disso para examinar o que esse povo sempre pensou ou deixou de pensar. Então, você percebe que a congregação é tão peculiar que ela tem essas divergências. No princípio, Francisco pensava de um jeito. Ele advertiu as pessoas lá, nessa época, nesse ano que você falou. E em algum momento depois mudou. Então, essas mudanças drásticas... E, aliás, não foi uma mudança para melhor. Infelizmente, foi uma mudança para pior. E foi assim um comentário, uma espécie de resposta, quando o teólogo disse que precisaria alguém que só pesquisou a CCB para responder. Então, eu vi ali uma certa dor de cotovelo, vamos dizer assim, uma imposição de alguém que se acha especialista da CCB. E durante todo o momento, o teólogo que também não fica atrás, embora ele tenha levantado essa questão, que teria que ser alguém que só pesquisou a CCB, ele fala como se ele tivesse informação coesa, coerente, verdadeira. Então, de uma certa forma, os dois estão no mesmo patamar. Aí, o que acontece? O youtuber simplesmente matou Franciscoon 16 anos antes do seu falecimento, do falecimento do Franciscoon. Ele diz que Franciscoon veio para o Brasil, não gostou do que viu, ele não cita quando isso, e voltou para os Estados Unidos, magoado com a CCB, rompido, e daí tem todo um discurso aí que a gente vê que eles tentam sustentar. Todo mundo já sabe, Franciscoon veio, teve coisa que ele discordou, ele mesmo disse, ó, o que vocês estão fazendo aí, ó, é heresia, e ele vazou, entendeu? E morreu em 48. E em 1961, o Brasil teria mudado o tópico de ensinamento de 1932 em relação ao batismo. O João morreu, que foi ali em 48, em 61, a primeira reunião oficial que teve a Assembleia Geral, um dos primeiros tópicos, acho que foi o terceiro tópico, já estava lá, doutrina do batismo. Não devemos considerar a nenhum de outras igrejas. Então, eu me pergunto, como que uma pessoa dessa se diz historiador ou pesquisador da CCBI, traz aqui o Arribamar coitadinho. Ah, eu mandei documentos para o Arribamar, coitadinho. Então, novamente, o que que isso prova? O quanto essas pessoas estavam, estão desvirtuando a história, fazendo o samba do crioulo doido, a seu bel prazer, e todo mundo aqui, assim, muitos não sabem, a grande maioria não sabe da história, e ficam dando ouvidos a tais pessoas. Quem não conhece esse samba da música popular brasileira, pesquisem, é o samba do crioulo doido. O dito crioulo começa a misturar história, casa um personagem da história com outro e de épocas diferentes, realidades, lugares diferentes. Então, é isso que esses dois fizeram com a história da congregação cristã. Mataram o Franciscon 16 anos antes, afirmando que ele rompeu com a CCB, sendo que em 61 ele escreve a carta para a Assembleia Geral, na qual foi estipulada a forma batismal, como seria ali quem seria considerado irmãos. Enfim, essa época, como eu já disse, em 1961, é uma espécie de divisor de águas da CCB. Franciscon escreveu essa carta, obviamente, os irmãos comentaram com ele ou enviaram para ele os tópicos. 32 era outra realidade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. As coisas mudam, vão se aperfeiçoando. em 64, poucos meses antes de sua morte, o Franciscon também escreveu uma carta ao Brasil que eu publiquei já aqui, saudando, chamando de irmãos, falando de cooperadores, de diáconos, da administração da igreja, que até então já havia sido esclarecido o impasse de 59, quando o Franciscon faz alguns tópicos ali ao Brasil e nesse tópico um deles diz que era para mudar a palavra diretoria, o estatuto, consequentemente, e que uma mudança não diminui ninguém, não humilha ninguém. Ele fez isso e tudo ficou resolvido. pois eles pegam também esse evento de 1959, distorcem o texto, consequentemente, os fatos históricos. Novamente, eu pergunto, o que que uma pessoa que matou Franciscon 16 anos antes, que não entende que foi corrigido o mal-estar, a palavra diretoria foi tirada, os anciãos que faziam parte da administração também foi corrigido ali porque não humilhava ninguém, passou a diretores materialmente falando que estão, claro, sob os cuidados, digamos assim, do conselho de anciãos, mas foi resolvido em passe. Eles não compreendem, agora eu pergunto a vocês, o que seria isso? Malícia? desonestidade intelectual, se é que eles têm intelecto, borrice, se apoderar de pedras a todo custo para atacar a congregação e daí lançam mão do que não sabem, o que me surpreende é que eu vejo dois matutos em terra de cego se sobressaindo porque tem um olho, sabe o ditado em terra de cego quem tem um olho é rei? Principalmente o youtuber, ele é um matuto, ele não conhece a sua própria língua, o teólogo também não fica muito atrás não, um pouquinho melhor, e essas pessoas estão aí, então assim, não vamos dar ouvidos a essas pessoas, não vamos dar ouvidos, eu não escuto mais nada, eu não vejo, porque o pouco que eu vi me dói os ouvidos, eu disse que eu achava engraçado, porque tem hora que é engraçado, sim, mas eu tenho tantas outras coisas para fazer, então eu vou terminar essa sequência de vídeo e vou passar para outros assuntos, mas eu quero terminar porque tem algumas coisas que vão mostrar o quanto eles não entendem nem da história nem da língua portuguesa, nos vemos na próxima, fiquemos todos na paz de Deus e até mais.